Igreja São Tarcísio de Framingham apresenta Festa Junina 2014, a maior festa junina do exterior Um evento com mais de 5 mil pessoas Dia 14 de junho, sábado, na Igreja Católica de Framingham 560 Waverly Street, de 5 da tarde às 11 da noite Atração, Banda Malícia E a animação fica por conta do DJ Kenyo e Frila e Brás Imperdível, Toro Mecânico, Quadrilha, Casamento Caipira, Comidas Típicas e Muitas Brincadeiras E mais, um leilão de um carro semi-novo Compre já sua rifa Informações pelo telefone 508-875-6347 Apoio, Maple Street Auto Center Autoescola United Driving School Income Tax Plus NC Family Dental Foglia e Associates Jiris Pizza JB Scalabrini Charles Carpet Cebix Libert Mutual Insurance Nilda Hair Design Mega Realty New York Life Insurance E DJ Kenyo Events Festa Junina 2014 Apoio, Apoio, Apoio 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 Obrigado.